O que falam de mim? Se por um lado temos aqueles que se incomodam com o que pensam, por outro temos os que se incomodam com o que dizem. Eu era uma dessas pessoas e talvez ainda tenha alguma dificuldade nessa área. Certa vez, em uma loja que trabalhei, descobri que uma funcionária havia reclamado sobre a qualidade do meu trabalho para a gerente. Na minha frente, ela me tratava com carinho e não demonstrava insatisfações. Em vez de me apontar o erro, o levou diretamente à pessoa que poderia agilizar a minha demissão. Quando fiquei sabendo, a ira que tomou conta de mim foi tão intensa que minhas mãos tremiam. Eu estava pronto para olhar fixamente para essa funcionária e soltar algumas duras verdades. Entretanto, fui fortemente aconselhado a não fazer isso. Este é apenas um entre vários casos em que perdi o controle quando descobri o que falavam de mim. Posso até culpar taís pessoas. Todavia, não posso ignorar o ego gigantesco que tinha na época. Me irava porque minha imagem era importante demais para ser maculada por línguas maldosas. Costumam falar daquilo que o coração está cheio. Quando alguém usa a própria língua para manchar a imagem do outro ou até para prejudicar diretamente, não há dúvidas de que o dono desta língua é uma pessoa infeliz. Quem vive bem e satisfeito não perde tempo trabalhando contra outras vidas. Entendo o quão ruim é a ideia de haver alguém espalhando coisas ruins a seu respeito. Mas a verdade é que esta situação está fora do seu controle. A única maneira de calar tal pessoa é proibido pela lei. Por favor, não interprete esse parágrafo como uma sugestão. Pense comigo, é impossível impedir que falem mal sobre sua pessoa. O máximo que você pode fazer para lidar com esta realidade é renunciar à obsessão pela própria imagem e, ao mesmo tempo, nutrir um estilo de vida ilibado para não dar motivos e armas para aqueles que lutam contra você. Aceitando ou não, o fato é que as pessoas falam umas das outras e isso não vai mudar enquanto este mundo existir. Portanto, tire o eu do centro e perceberá que, por mais que falem da sua imagem, sua mente estará ocupada demais com outras coisas mais importantes desta vida. O que fazem por mim? É impossível controlar o que pensam e falam sobre mim. Contudo, é mais difícil ainda, se é que isso faz algum sentido, controlar o que fazem por mim. Não podemos obrigar ninguém a nada. Há pessoas que preferem perder a própria vida se forem obrigadas a negar a fé ou renunciar a algo ou alguém amado, por exemplo. O pensamento é influenciável e a fala também, mas a ação geralmente apresenta mais resistência. O amor, aliás, o verdadeiro amor, é uma via de mão única. Quem realmente ama, dá sem esperar o retorno. Isso é, doa. Doar é oferecer gratuitamente. Quem doa não cobra, não exige nada em troca. Quem vive agindo em amor é perceptivelmente mais feliz. Aonde quero chegar? Simples. Somos ensinados durante toda a vida que aquele que não correspondem às nossas ações devem ser excluídos, desprezados. Estamos constantemente analisando as pessoas de acordo com o que fazem por nós. Quem vive assim, sabe o que é amar ou apenas firma laços contratuais? Muita gente sofre por não conseguir aceitar a realidade das coisas. Nem sempre vão retribuir o que fazemos de bom. Corrigindo, poucas vezes nos retribuirão proporcionalmente. O ser humano tem por costume a ingratidão, a grande ingenuidade na mente de quem acredita que a retribuição faz parte da rotina humana. Quando o eu toma grande parte dos nossos pensamentos e emoções, a ideia de não receber dos outros o que nos parece justo é inaceitável. Começamos então a sofrer com as atitudes mais banais. Um telefonema não retornado, um bom dia sem empolgação, um olhar estranho, etc. Veja bem, os outros estão empenhados demais em suas lutas pessoais, principalmente nos tempos atuais onde tudo flui tão rápido. Não é obrigação das pessoas saber tudo o que se passa em sua vida, leitor. Você não é o centro do mundo. Para alguns, essas palavras causam dor aos ouvidos. Mas a longo prazo resultam em cura para a alma. Mude sua maneira de pensar a partir de hoje. Quando fizer algo pelos outros, faça sem expectativa de retorno. Crer que vão retribuir prontamente sua gentileza é imaturidade. A realidade é mais dura do que parece. Por isso, se vivermos o cotidiano da doação, não haverá espaços para frustrações. Pelo menos, não nesse sentido. Sei que é sacrificante demais transformar tal padrão de pensamento. Contudo, é a sua saúde emocional que está em jogo. Vale a pena? Compensa tirar o seu eu do trono para deixar de ver a sociedade como súditos? Sim, sem sombra de dúvida. Opinião predominante. Esta é uma das piores cadeias mentais que há. O pior de tudo, ela é silenciosa. Bem silenciosa. É como uma doença que se espalha pelo corpo todo e quando o indivíduo nota sua existência, se assusta com o tamanho estrago. Conhece alguém que sabe tudo e... Mesmo no lá maçal da ignorância, acredita que tem razão? Trata-se de uma mistura perigosíssima de orgulho com teimosia, o que resulta na personalidade de opinião dominante. A opinião desse sujeito predomina, principalmente para ele mesmo, não importa o que aconteça. O aprisionado pela ilusão da opinião predominante tem o ego sentado no mais alto trono dentro de si. Suas ideias, opiniões e achismos são mais inquestionáveis do que a lei, praticamente perfeitos. Ai de quem o questione, tal ignorante será constrangido. O mais engraçado é que pessoas assim não percebem quem realmente são. De tanto anularem a hipótese do erro, acreditam que são humildes e agradáveis, e não há quem os convença do contrário. Eis o enorme perigo. Querido leitor, por favor, não seja assim. Vivemos um universo gigantesco, talvez infinito, quem sabe. Há muitas coisas entre o céu e a terra, tantas que seríamos incapazes de ter resposta para tudo. Não sabemos tudo, e enquanto meros mortais, nunca saberemos. Temos que desenvolver cada vez mais o simples hábito de dizer, não sei. Acredite, é aliviador. Não somente dizer não sei é um hábito confortante, como também considerar a ideia de que muitas opiniões e crenças que temos podem estar erradas. Entenda que não estou falando sobre fé ou assuntos relacionados. Refiram-me às coisas simples do cotidiano. Por exemplo, aprendi que ficar próximo de espelhos durante uma tempestade atrai raios. Mentira. Aprendi que comer formiga faz bem para a visão. Mentira também. Me disseram que colocar uma pequena colher de metal no gargalo da garrafa de refrigerante preserva o gás. Outra mentira. Mas há quem defenda essas crenças com unhas e dentes, pois a hipótese de estar errado é inaceitável na mente dessas pessoas. E por que ter a opinião como predominante causa infelicidade? Ora, imagine quantas discussões poderiam ser evitadas se esse tipo de pessoa simplesmente admitisse a possibilidade do erro? Posso estar errado? Esse é um ótimo pensamento. É raro encontrarmos pessoas que reconhecem a própria fragilidade intelectual. Geralmente, todo mundo quer estar certo. Diminuir o número de brigas não é a única vantagem de quem abandona o vício de estar sempre com a razão. Pessoas humildes são mais queridas e agradáveis. São mais acessíveis. É infinitamente mais fácil conversar abertamente com gente humilde do que pessoas inflexíveis. Pratique a reflexão sincera e humilde. Entenda que você também erra e erra muito. Fique tranquilo. Você é ser humano. Eu também. Seres humanos são imperfeitos. Cometem erros diariamente. Na verdade, cometem erros o tempo todo. Erros conscientes e inconscientes. Errar é humano. Permita-se errar. Permita-se estar errado. Considere sempre a hipótese de que você talvez esteja equivocado. Você não será menor do que ninguém por causa disso. Pelo contrário, tal ato demonstra a sabedoria por parte do sujeito. Como já disse o grande filósofo Sócrates, só sei que nada sei. E é com este padrão de pensamento que essa lenda da filosofia venceu em inúmeros debates. Sabedoria também é reconhecer o tamanho da própria ignorância. Sua opinião, sua crença ou seu palpite não precisam ser a palavra final. Não devem ser inquestionáveis e não devem sempre serem vistos como a verdade intocável. Sim, você pode estar errado. Tire o eu deste trono alto da razão hoje mesmo. O eu nunca nos completará. Se o canal contribuiu com o seu desenvolvimento, curta, comente, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!